Música 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 1,2,3,3 Mk Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso aí? E aí O que é isso? Ação do San Vito Se vai Cross Não vai, não vai Convertini que erra a correr, um ex do match O que é isso? Eu acho que agora é o bisagno O que é isso? Cambia de jogo Oh, árbitro Oh 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 Oh